Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, mano, antes de a gente ir para o tema do vídeo, eu ia atualizar aqui Mano, eu já estou há 4, é que é 2 dias a cada reset Estou há 4 dias aqui tentando gravar Atualizado, como que faz Para mudar a caixa aqui, tá? Da central Eu estou fazendo, eu estou mudando sempre Funciona comigo, mas a galera comentou Comigo não funciona Mas faz isso, isso Não vai, eu já tentei 30 vezes Eu falei, cara, não, não dá, mano Eu faço, eu estou bugando o negócio, muda Aí eu vim aqui para gravar Toda vez que eu venho, vem a caixa do assentamento de primeira, galera E não tem como gravar, viu? De primeira, mano, eu quero mudar para trazer ela, né, galera? Então aguarde, aguarde, ele é secreto Esse book é secreto que eu estou falando Se você não sabe, então entra no grupo aí Que você está perdendo um bangzeira maroto, tá? Hoje a gente vai falar aí Sobre travamentos no game, tá? Vou passar uma dica, vou atualizar Porque já tem vídeo no canal aí Com bastante visualizações Porém ele está bem antigo, né? A galera fica perguntando Se esse vídeo aqui de 2 anos atrás ainda funciona E muitas pessoas, até eu mesmo Quando eu vejo que tem muitos anos já um vídeo, né? Olha lá, não deve nem funcionar mais Não vou nem clicar Então vou atualizar aqui para vocês Sobre o 60 FPS, tá? Galera, para eu ressaltar que tem alguns modelos aí de celular Que pode ser que não tenha o 60 FPS no celular, tá? Pode ser um celular muito antigo Então não vai ter essa função, beleza? A maioria aí tem Até o meu celular aqui, galera Que é lá de dois mil e... Sei lá Faz uns sete anos já O celular tem a função de 60 FPS ligada, tá? Galera, então vai ser bem difícil Você não ter essa função aí no seu celular Beleza? Você vai vir em config... E eu vou explicar também para que serve, né? Vai ser para melhorar aí a jogabilidade do seu game, tá? A movimentação do personagem Travamentos Lags Vou passar mais algumas dicas aqui também Caso isso não funcione 100% para você Beleza? Então já considera deixar o likezão para fortalecer, galera Que ajuda demais Aqui nas configurações Tá vendo aqui que eu estou com 60 FPS ligado? Eu vou desligar ele aqui, tá? Beleza? Configurações salvas E na hora que eu aplicar aqui Não vai ter mais essa função habilitada Infelizmente a Kefir eu não sei o que ela pensa O que ela tem na cabeça, né, galera? Deve ter nem cabido Tá? Ela deixa esse botão oculto no jogo, galera Pra quê? Né? Tinha que ter, galera Já a opção para ativar o 60 FPS do jogo, né, galera? Beleza? Ó, você está vendo essa partezinha aqui, galera? Essa parte vazia Você vai clicar Onde está o botão aqui Clicar e segurar Durante uns 15 segundos Mais ou menos, aí, tá, galera? Pode variar Pode ser 10, 20 segundos O básico aí É uns 15 segundinhos Você solta Clica Segura E solta, tá, galera? Aí vai aparecer o 60 FPS aqui E você ativa essa função, tá? Ele vai aumentar mais aí o consumo de bateria do seu celular, né, galera? Porém, ele vai ficar bem mais fluido Vou mostrar aqui agora pra vocês Deixa eu entrar aqui Tá, galera? Vamos ver aí se dá pra notar a diferença, tá? Beleza? Eu vou desligar ele aqui Vou ligar ele de novo, né? Vou ter que mostrar aí a diferença pra vocês, tá? Ó, primeiro Deixa eu desatibilitar aqui os 60 FPS Ó, não sei se dá pra ver aí Notar Mas eu que estou jogando aqui Eu estou sentindo uma diferença gritante O personagem parece que está lento Entendeu? Sei lá, tá, galera? Deixa eu colocar aqui pra correr, ó Beleza? Olha aí, certo? Agora vamos ativar o 60 FPS Mais uma vez, galera Clica, segura Durante pelo menos uns 15 segundos, mais ou menos Beleza? E depois você irá soltar Tá, galera? Vamos ver, ó Já ativou Ligamos o 60 FPS E olha aí A movimentação fica mais fluida Nítida Limpa, né, galera? Sem aquele lag, né, mano? Beleza? Esta aí é a função Você precisa, tá, galera? Esse 60 FPS Não consigo jogar Sem, tá? Não consigo, galera Eu só jogo com o 60 FPS Ligado Não dá, cara Não dá Se você consegue jogar Os parabéns, cara Não, não, não dá O jogo fica Ele muda completamente O formato do jogo Aqui Quando você liga O 60 FPS Beleza? Essa é a dica Principal Aqui desse vídeo Tá, galera? Caso isso não funcionar Por exemplo Lá na delegacia E tudo mais Tá? Você pode estar Desativando o som Tá? Isso aqui também Ele dá lag no seu jogo Tá, galera? O som do jogo, né? E diminuir Não dê Não tenta deixar no mínimo, não Tenta deixar pelo menos No baixo Tá, galera? Porque o mínimo Infelizmente nesse jogo Também ele é um pouco bugado Se não estiver funcionando Pra você no baixo Aí você sempre vai ter Que diminuir no mínimo Porque toda vez Que você abre o jogo Ele, ele, ele Por padrão Ele volta pra cá No baixo, né, galera? E toda vez que você Entrar no jogo Se você quiser deixar Ele ficou bem mais fluido Porém, né? Ele fica com os gráficos Menores aí, tá? E o som do jogo Aí, ele interfere Bastante, tá? Outras dicas Deixa eu sair aqui Do mapa aqui, galera Pra eu passar pra vocês Aqui é referente Aos mapas Sua base Delegacia Tudo mais, né? Vamos lá Tá? Ó, a dica Aqui na sua base Galera É, dependendo da forma Que você fez Tem alguns zumbis Que eles ficam fora Primeiro deixa eu passar Aqui na delegacia Falar aqui na delegacia Eu passo lá na base Lá e eu mostro Provavelmente deve ter Algum zumbi lá Na minha base Sempre tem, né, galera? Esses zumbizinhos Que eles colocam lá Ele, ele não deveria ter isso Não deveria ter isso Isso ele dá lag no jogo Tá? Eles sabem disso, tá? E eu não sei pra que tem Beleza? Aqui na delegacia, galera É, geralmente a galera Reclama de lag Lá no pátio Tá? Tem um motivo Primeiro Você tem que ativar Essas funções Tá? E segundo Você tem que matar Todos os zumbis Que... Esses zumbis aqui Eu vou colar pasta Tá, galera? Ah, não Eu não vou colar pasta Não Deixa eu matar Esse zumbi aqui Vou usar K47, tá? É que eu vou sair correndo Tá? Você tem que matar Todos esses zumbis Que ficam próximos Ali do pátio Tá? Esses aqui Ó A... 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 Aquele mut... Aquele mutineiro Que fica ali próximo Esses aqui Não precisa, tá? Deixa eu... Deixa eu entrar aqui Matar aqueles zumbis Ali daquilo aqui mesmo Mostra pra vocês ali melhor, tá? Entendeu? Deixa eu vir aqui Abrir esse aqui Também precisa matar aquele Esse aqui também mata, tá, galera? Eita, pega Tá, vamos entrar aqui E eu vou explicar um pouquinho melhor Tá vendo? Todos esses zumbis Que estão próximos Aqui, ó Esse Esses dois aqui Esses aqui Você precisa matar, galera? Porque quando você fecha essa porta Você acaba, vai Encostando a parede aqui Sem querer O zumbi, querendo ou não Ele vai te ver Por trás das paredes Mas ele te vê, né? Infelizmente E fica aquele lag, não tem? Quando você faz aquele bug Da invasão Que você trava os zumbis com a moto Ou com o baú Tudo mais Na fazenda Aqui na própria delegacia E dá aquele lag Certo? É por conta disso Entendeu? Então você elimina aqueles zumbis Que ficam próximos ali E você vai notar Que a horda Lá na delegacia Vai ficar Muito mais fluido, tá? Vai agradar muito mais mesmo Agora vamos voltar aqui Pra base Que eu vou explicar um pouquinho Pra vocês Aqui da base E considere deixar o likezão Caso você não deixou ainda Tá, galera? Beleza? Você assistiu até aqui Vamos lá E galera É importante que você assista o vídeo Até o final, tá? Tem muitas dicas, mano Teve até o último vídeo Que eu fiquei impressionado Eu expliquei pra galera Como que fazia Pra liberar A... As duas bancadas Lá de... 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 Eu tava montando Tava explicando o layout E no final do vídeo Eu fui Mostrei Expliquei Tudo certinho Lá E um monte De gente Perguntando Como que eu Como que eu Montava Como que eu fazia Pra ter Falei Mano Mano Assista O vídeo Gravei Um vídeo Mostrando E a pessoa Não assistiu Não entendi Né Galera Fiquei meio assim Mas tudo bem Beleza Tô assistindo até o final Tá Galera Ó Aqui É Os zumbis É que Teve invasão de vingança Né Será que matou Todos os zumbis Tem invasão de vingança Aqui tem só os zumbis mortos Tá Mas sempre verifica Galera Se tem algum zumbi Aqui por fora Aqui hoje Não vai ter não Acho que por conta Da invasão de vingança Mataram todos Tá vendo Mas sempre que fica Zumbis aqui É que nem aquele esqueminha Lá da elegância Que eu acabei de mostrar Tá Quando você entra Aqui ó Eles te viram Tá Na hora que você entra Eles ficam travados E o jogo buga O jogo trava também Né Galera Beleza Ó E a outra dica Que eu vou ter que fechar O jogo Tá Que é a última aí Pra eu poder estar Passando pra vocês Tá Já recebeu Vai ser nas configurações Já Aí do seu celular Tá Vai vir em configurações Definições Aqui eu tô no emulador de celular Mas o No celular é a mesma coisa Né Aí você vai vir aqui Galera Ó Deixa eu ver Cadê Que aqui é meio diferente Aplicativos Tá Deixa eu procurar aqui Aplicativos Aqui ó Appes E notificações Tá Galera Você vai vir aqui No last day Tá Armazenamento E vai Olha aqui ó Limpar cachê Tá Galera Olha o total Que a gente tem aqui O total de cachê Você vai limpar Cachê Tá Beleza Não limpa os dados Tá E vai Forçar A parada Tá Só que você não precisa forçar Eu já limpei ali o cachê E dos outros também Tá galera Todos os aplicativos Aqui ó Armazenamento Limpa a cachê De tudo Se você tiver um aplicativo Que limpa o cachê Melhor ainda Tá Beleza Olha aí ó Project Você vê aí Força a parada Do 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 Limpa a cachê Força a parada Dos Dos que não tiver Esse jogo Que eu não tô jogando agora Força a parada dele Tá Pra não ficar Galera Mostrou Tem mais 23 aplicações Então você faz isso No Whatsapp Facebook Se você tiver aí Outros jogos O DOS Eu não tô jogando ele Tá Tá vendo ó O Ondora of King Nunca nem joguei Esse aqui Mas eu tenho que instalar Esse trem aqui Tá Beleza Então você faz Esse procedimento Aqui tá Galera Nas configurações Do celular Beleza Que vai te ajudar Bastante Certo Último galera Não Menos Importante Tá Pesquisa aí No No Youtube Como ativar O modo desenvolvedor Do seu celular E você coloca A marca Do seu celular Tá galera Esse modo desenvolvedor Ele vai ajudar Bastante Como o canal Não é um vídeo De tutorial Do celular Eu vou deixar Aqui No finalzinho Essa pesquisa Para vocês Tá Ativando o modo desenvolvedor Você tem várias opções Ali Tá Pra você poder Tá Utilizando No Opa Utilizando No seu celular E aumentando Beleza A capacidade dele Tá vendo Aqui Três anos atrás Mas você pode Tá pesquisando Vendo Vê mais de um vídeo Vê a marca Do seu celular Isso ajuda Bastante O modo desenvolvedor Tá Aqui no celular Mesmo Aqui mesmo Aqui eu acho Que nem tem Tá galera No meu emulador Vou ver se eu tenho Aqui Deixa eu ver se eu tenho É no computador Aqui é mó treta De achar esses baratos Assim Tá galera Isso aí já é referente Ao celular Isso aqui é o emulador Mas pesquisa O modo desenvolvedor Tá galera É bem simplesinho Pra você poder Estar ativando O seu celular É só ficar clicando Lá Aí ativa Vai liberar Uma nova função Lá Aí você pode Estar apertando Lá Colocando Várias opções Aí Pra poder estar Acelerando um pouco Mais o seu celular Aí Se caso Nenhuma dessas dicas Funcionaram Tá Essa daí Do modo desenvolvedor É a última saída Beleza galera Então tamo junto Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Também Pode ser aí Que mais pra frente Se caso Você não encontrar Algum tutorial Aí na internet Eu faço Esse daí Do modo desenvolvedor Do meu celular Tá galera Porém Só mostrando mesmo Aí eu faço um short Só uma coisa Se relacionando Do vídeo Bem curtinho Aí Mostrando Porque é bem simples Mesmo Tá Informando aí Como é que eu Fazia também No meu celular Beleza galera Então se assistiu até aqui Gostaria de deixar o likezão Obrigadão Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau